O que que ela falou ali a palavra que eu uso? O que eu faço aqui, mulher? Entra na minha, tá? Tu e você. Não saio daqui sem o meu irmão. Não saio daqui sem o meu irmão. Caralho! Entregando de novo a localização. Que idiotas. Ora, é a rainha do visco em pessoa. Aliás, que ironia. Respeitando o filho. Você tem muito a responder, meu querido. Você também, traidor. Melhor ser um traidor do que escravo do Odin. É... Toma. Toma. O fardo é meu. Eu posso ajudar. Eu sei, mas... Você tem que ir pra outro lugar. Ele tem razão. Acho que o bonitão lá anda meio acabadinho. Eu sei que você não queria. Mas a gente sabe como isso termina. Nos vemos em breve. Ah, a gente sabe que não é bem assim. Mas calma, Frigg. Eu vou atrás de você e do seu irmão assim que eu terminar aqui. E aí? Quer brincar? Caramba! Tão agressivo! Tão bravo! Para! Um animal estúpido! Eu vou atrás de você. Que bonito! Eu vou atrás de você. Esmaga ele, Jutupper! Nossa! Mas o que o Kuntopper fez pra vocês? Queria mais um pouco? Filha da puta! Que pena! Você e eu, então! Coisas velhosas! E aí! Estou esperando! Vindo lá! Mas a My Frost é melhor! Ah, Rony! Apareça de novo! O que você achava que aparenta ia te dar uma vantagem? Anda logo! Pula, fiado! Porra, velho! Caralho, esse moleque é muito chato, velho! Pelos deuses! Como é preventivo? Que sono! Você tá prolongando demais! Triste! Engraçado! Difícil saber! Você sabe que a luta já começou, né? Vamos até acontecer! Mano, não é pra fazer alguma coisa? Vai! Você mandou fazer a lança, fudu uma razão! Porra, que lança, velho! Vai! Você mandou fazer a lança, fudu uma razão! Você tá prolongando demais! Vai! Ah, você não previu essa, né? Otário! Eu sinto a sua frustração, sabe? É muito gratificante! O que foi agora? A lança é ainda nossa melhor chance! É! Puta com medo! E aí, cuidado! São braçadeiras mortas! É por isso que o idiota do mesticinho é tão fraco! É porra, velho! Eu vou fazer com essa lança, caralho! Oh! Ninguém vem me ajudar! A rainha do�� foi para a fluxíquese! É só você e eu, e essa cabeça. Agora eu vejo a semelhança. Não, não deixou ele me ataca. Ai. Tá. Você só queria conversar? Queria resolver isso no diálogo? É uma opção? Não nessa realidade, traidor. Não, não vou morrer, velho. Sabia que seu filho grita que nem um idiota quando se machuca? Não, não. Pariu, velho. Esse moleque é muito chato, mano. Mano, o que que eu faço com esse cara, velho? Puta que pariu, mano. Mano, eu tava tentando dar a Perry naquele negócio amarelo. Não conseguiu. Eu não consegui. Ai, moleque insuportável, mano. Olha lá. Tá. Toma. Pode o tempo desacelerar pra criar uma abertura, bloqueio ou desvio. Eu não lembro a última vez que alguém me acertou. Você acha que pode destruir a Asgard? Desmo! Chega! Nem sei quando foi a última vez que eu usei a espada. Devagar. Ai, se acertou em uma vez. É só tacar na hora certa. Agora sim. A armadura de um deus. Caralho, cara. Caralho, cara. Mano, eu não tô conseguindo dar perry nisso, velho Caralha Perfeito, nossa, que desvio maravilhoso, viu? Nem desviei Vai, se acertou em uma vez, é só tacar na hora certa Mano, a cara na moral, velho, sério Ninguém vem ajudar, a rainha do visco foi faz tempo É só você e eu, e essa cabeça treinada Agora sim, a armadura de um deus Sabe, a dor é menos ruim do que eu tenho O que significa? Ah, cara Tá que sacanagem, velho É agora Chega Ah, ele tá nervosinho agora, hein? Agora! É devagar Sorte, só teve isso Tá bom, tá bom, para Chega O que você tá pensando agora, cabeça de merda? Ah, não, 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 não Você Tá querendo me poupar por Por Pena Desista e poderá viver É por causa do misticinho? Ah, pode apostar que eu vou arrancar o carro sem estranhar Uuuh Esse foi o último aviso Acho que o aviso não vai adiantar Você acha que pode ir embora assim? Não Não é assim que funciona Ué Ah, a gente vai lutar de novo, cara Você não pode decidir o meu destino Você tá morto, deusinho Deu pego, como ele deu pego nisso? Mano Você não sabe quem eu sou? Eu sou a sentinela do Zayzi O Aralto do Ragnaros Tá que pariu, velho Porra, não desvia não, caralho Se fuder, mano O que? Ah, tá Nossa, eu achei que voltou lá atrás Tá maluco Isso, tá Além da sua capacidade Eu vou achar o mestizinho E bater na cara dele E até ficar enganificado Porra Porra Só um de nós dois vai ser E pode apostar que não vai ser você Como ouça? Adivante Você tá me empolgando E passar o de você? Eu sou o bem Cara! Cara! Você não quer ser assim! Um monstro! Que pariu! Caralho! E aí, Wesley? Depois de enquanto peguei uma live sua aberta! Caralho! Caralho! Nós estamos destruindo o destino! Caralho! Ou é o contrário? Caralho! Que burro! Nossa, mano! Tá trabalhão demais, né? Oi, Mimi! Eu entendo, eu entendo! Vai fazer a live essa hora agora? Nada, mano! Eu tô pensando em fazer de tarde mesmo! De tarde até umas dez da noite! Porque vocês não entram à tarde, né? Tipo, vocês não entram meio-dia... Eu também não acordo por aí, né? Mas se eu acordasse... Mas é que tipo, eu quero fazer live até umas dez da noite Pra poder entrar em carro com vocês um pouquinho, tá ligado? Daí... Esse passinho a gente só vai jogar junto em live, sabe? Pelo menos o resgate tá indo bem! Vai fazer essa hora aqui mesmo? Eu chego tarde? De madrugada? Você não consegue assistir à tarde, não? Ou... Ou... Mas não tem um amix... Amix... Mano, matei o Randall... Não tava na profecia que eu tinha que matar o Randall? Quer dizer... Sei lá... Eu trabalho das duas até as dez... Putz... Nossa... Ficou cansado de trabalho e acabou a live... Pra onde eu vou, porra? É o quê? É o quê? É o quê? É o quê? Não, agora eu só falto aquele moleque reviver também. Que que tá acontecendo? Qual é aquela bola vermelha? Então adivinha as mortas. A gente caiu, um minuto emboscado. Você e ele está feliz! Temos que tirar daqui! Eu protegi ele! Mas não dá pra passar pela porta! Estamos presos! Ai, meu amigo ali Eu tava tentando machucar ele Porra, eu não subo lá Ai, meu amigo ali Caralho Puta, eu devia ter guardado aquela pedra Tem mais pedra por aqui? Tem uma pedra Vem aqui, otário Vem, vem, desce aqui, desce Caralho, machucou bastante Eu tenho medo Bate com o escudo Quê? 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 Valeu, Luiz. Não vou entrar cá hoje, não? Tô até falando hoje. Não sei, velho. Não, Mara, não assisti esse até o final. Preciso ver o final sem spoiler. É que eu tava... Meu Deus. Que merda. Era L1, não R1. Oi. Não. Aguenta firme. É que eu tava querendo fazer live até terminar isso aqui, mas eu acho que não vai dar, não é? Você sabe se falta muito, Wesley, pra terminar? Onde está o barco? Jogue-se no rio. Depressa. Aquilo não vai segurá-los muito. Nossa. Ah, é claro. Esqui de Bradmere. Um barco de freio. Eles vão se reagrupar. Temos que ir. Esse jogo aqui tem 25 horas, mano. Só que eu não sei se tá perto. Eu não sei se eu ruxando dá pra acabar hoje. Provavelmente, não. Não. Cinco horas já. Tá legal. Isso não é bom. Segure-se! Ué. Vocês tinham que ver a cara de vocês. Ah, tá. Nossa senhora. Esse riso parecia doendo, mano. Não, achei. Tá voando? A gente tá voando. Eu já sabia que ia fazer isso. Temos companhia. Meu Deus, esse cara vai cair. Não consigo acertar desse jeito. Atrás de você! Ei! Virgir, não! Caralho, arrepiei pra caralho! Ele tá vivo galera, relaxa Caramba, Virgir! Ah, qual é? Você acha mesmo que o Virgir já era? Acha que ele sobreviveu àquilo? Ele tá lá, limpando as unhas com as penas da fera Você vai ver, ele... Ele tem que dar Estamos quase lá, Ingvi Segure-me, é só mais um pouco Acho que eu não tenho muita escolha no momento Ah 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 Lunda Lunda, pegue panos, água quente Raiz vermelha, hein? E flor de Adrião, eu sei Acha que eu nunca estanguei um sangramento? Ah Não se preocupa, viu, chefe? Eu não mexi nas suas coisas enquanto você tava lá sendo torturado Caramba, Lunda Devagar Por que tá falando assim comigo? Não fui eu que te furei que nem um porco? Sem ofensa Freya Dá uma mão pra ela Ou Fica no lugar dela Fique parado Ela só vai cuidar de você pra eu levá-lo à casa do Singre É onde estão minhas outras ervas A gente vai proteger o reino na sua ausência Nós quatro Panaheim está em boas mãos Festa na casa do Singre Seja lá onde for Seu barco Não Seu barco Anda Fica com ele Veleja pelos céus Pega um só na proa Você tá precisando Dê orgulho pra um deus Vanir Ele te deu o barco? Legal Ele não me deu escolha Porque era necessário Não porque tava escrito É o chifre do Handel? Seja lá o que ela faça A profecia diz que a Gjallarhorn É o arauto do Ragnarok Eu li sobre isso na biblioteca do Odin Em teoria ela Espere Atreus Vamos discutir suas suas Tudo bem Espero que vocês tenham se divertido Muito obrigado pelo seu gostei E pela sua inscrição Até o próximo vídeo E é isso Tchau Tchau